Ei, bebês! Vejam o que tenho aqui! É claro! Alguém disse picolé de fruta sem edição de açúcar? Pra você, pra você, pra você e pra você! Cuidado, bebezinhos! Se tomarem um picolé rápido demais, o cérebro pode congelar! Bom apetite! Tocou, Débora! O cérebro pode congelar! O cérebro pode congelar! Aprende a mão! Aprende a mão! Aprende a mão! O cérebro! Aprende a mão! E aí! Ah! 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 Não tomaram os sorvetes rápido demais, né? Daqui a pouquinho eu vou aí! Tão brincando do quê, hein? Oh, que divertido, brincando de detetive! Peraí, é impressão minha ou só a Mil tá brincando? Posso brincar também? Ah, por favor, só um pouco! Gostaram dos picolés, bebezinhos? Obrigada, Mil! Era isso que eu tava procurando! Ah, por favor, só um pouco! Ah, por favor, só um pouco! Ah! Querem um lanchinho? Eu tenho que arrumar uma versão portátil! Preparem-se para uma coisa surpreendente! Viram? Pronto! Um pra cada uma! Oi, Jay! Você vai dar uma passadinha aqui na creche? Pode ser! Vamos lá. Ah! Vi dá um lanchinho aqui! É isso que se faz! Quem deus dá um lanchinho aí? Ai vai fazer um ele ou não! Ah! Ah! Ah mama! Ah, nada! Que eu gosto de falar agora, eu gosto de... Eu gosto de... Vamos pegar aqui, eu gosto de... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Onde vocês vão? Eu sou a babá de vocês. Precisam me obedecer. Daí, ô, vou dar. Ai, que som é esse que dá pra escutar de longe? O Carlos tem um montão de frios. Na verdade, o Carlos ciclonou e agora eu não sei o que fazer. A resposta é simples. Se combate uma batucada com outra batucada. Olha, é uma ótima ideia. O que acha, Carlos? Tava. Vamos dar uma boa lição nos primos do Carlos. Não são primos, são clones. Uau, que lugar impressionante. Sejam bem-vindos à nossa casa. Muito obrigado por trazer os bebês pra brincar com a Nil. Ah, Dolores, eu te acompanho até a porta. Até mais tarde. Vamos, vou mostrar a casa. Além de ser nossa casa, eu aqui faço todo tipo de experimento e invenção. E este aqui é o mais importante de todos. É uma invenção tão maravilhosa que vai beneficiar toda a humanidade. Ainda não tá terminada. Falta a peça principal pra fazer funcionar. Então, por favor, fiquem longe e não encostem em nada. Vocês ouviram bem? Não encostem em nada. Entenderam? Eu posso confiar em vocês? Não vão tocar ali? Fica de olho neles pra mim, tá bom? Gostam de biscoitos? Eu tenho um robô que sabe fazer. Não saiam daí. Eu volto rapidinho. Uau! 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 O que é isso? Os biscoitinhos ficaram prontos logo logo! Se fizermos tudo juntos Se fizermos tudo juntos Sei que vamos conseguir Se fizermos tudo juntos Se fizermos tudo juntos Sei que vamos conseguir Sei que vamos conseguir Trabalhemos todos juntos Trabalhemos todos juntos E nós vamos conseguir E nós vamos conseguir Se cantarmos trabalhando Poderemos nos divertir Se fizermos tudo juntos Se fizermos tudo juntos Se fizermos tudo juntos Tédio não vamos sentir Trabalhemos e cantemos com mais ritmo e energia O pesado fica leve quando temos alegria Quando temos alegria Se fizermos tudo juntos Os biscoitos estão saindo Com esses blocos didáticos Vocês podem construir o que quiserem Bom, só não se esqueçam que depois de brincar Tem que arrumar toda a bagunça, tá? Tchau, 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 tchau Que robô bonito que fizeram Depois deixem tudo em ordem Ordem, 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 ordem 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 Ero! Ordem! 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 Ah, mais devagar! Você vai acabar com a... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?